Acabamos de chegar a Conselho, estacionados no carro, estamos aqui hoje, está frio, fizemos os pantões na mala. Acabou o verão. Acabou o verão. Foi as mais altas da cidade. O que você está achando aqui de Coventry? É muito bonitinho a cidade. Limpa, tem um papelzinho de chão, pessoal educado. Grandinha, até que tem bastante movimento em uma cidade pequena. Amém. 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 Não sei, talvez tenha sido destruído para o bombardeio mesmo na guerra, né? É Destruído aqui o ataque pelos... Nazista Isso, em 1940. Sobrou a torre, o resto foi destruído. Fica o aniversário de Beatriz, minha prima. Ah, é? A torre do Snoop. E descobrimos que foi aqui que Lady Godaiva cavalgou nua, né? É Inclusive uma estátua dela. Vamos ver se a gente encontra. Estamos aqui em frente à estátua da Lady Godaiva. E aí E aí E aí Aqui é o centro de pedestre da cidade, né Regina? É Sempre tem nessa cidade, tem sempre um centro inicial e de pedestre. É bonitinho, né? Marcos E agora que missão há no exponentão? É o do Discon. É o do Discon. Obrigado. Obrigado. Obrigado.